Olá! Essa música foi para minha amiga Lúcia. Eu daria minha vida pra te esquecer Eu daria minha vida pra não mais te ver Eu daria minha vida pra te esquecer Eu daria minha vida pra não mais te ver Já não tenho nada a não ser você comigo Sei que é preciso esquecer Mas não consigo Eu daria minha vida pra te esquecer Eu daria minha vida pra não mais te ver Digo a todo mundo Nunca mais verei Aqueles olhos tristes Que eu tanto amei Mas existe em mim Um coração Eu daria minha vida pra você voltar Eu daria minha vida pra você voltar Eu daria minha vida pra você 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 Eu daria minha vida pra você